E aí Felipe Prod, ô, eu fiz uma letra, papai, eu fiz um funk arrocha, tá ligado? E eu tava pensando em casa, se eu colocasse um violino, será que fica da hora? Ah, vamo ver aí, solta aí, papai, vai! Mãozinha no joelho, balançando a pontanca Menina vem na dança, menina que a mudança Mãozinha no joelho, balançando a potanca Menina vem na dança, menina que a mudança Ela rebola, 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 senta e pula Rebola, 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 senta e pula Com a mão no joelho, ela vem jogando a bunda Com a mão no joelho, ela vem jogando a bunda Então cai, vai, com o bumbum pra trás Mãozinha no joelho, balançando a potanca Menina vem na dança, menina que a mudança Mãozinha no joelho, balançando a potanca Menina vem na dança, menina que a mudança Ela rebola, 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 senta e pula Rebola, 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 senta e pula Com a mão no joelho, ela vem jogando a bunda Com a mão no joelho, ela vem jogando a bunda Então cai, vai, com o bumbum pra trás Então cai, cai, com o bumbum pra trás E aí Então cai, vai, com o bumbum pra trás E aí